Salve, salve galerinha do YouTube! Aqui quem fala é o Tales do Assunção, mais esquecido como SplitSecond. E hoje aqui antes do nosso vídeo eu vou falar 4 coisas para vocês, rapidinho. Se eu não me engano são 4, é... 4, é... 1, é... 4. É a primeira aqui, não sei se vocês viram aqui no site do PB, é o novo campeonato mundial de PB. É o PBWC, Point Blank World Challenge. E como eu li aqui, pelo que eu vi, pelo que eu entendi, vai ter um acúmulo de pontos de clãs do dia 7 ao dia 21 de março. E são mais ou menos 32 vagas, mais ou menos não, está escrito aqui, 32 vagas disponíveis. E então eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo, é o link aqui para vocês lerem direito aqui, como é que vai funcionar, é, o tanto de coisa, de premiação. E segunda coisa é para o pessoal que é novo no canal, se você é novo, você pode clicar aqui em cima, que você vai estar entrando no meu vídeo, explicando que hora que eu gravo, como eu aviso, como vocês participarem, essas coisas. E se você já conhece o canal e ainda não curtiu a nossa fanpage, clica aqui na descrição deste vídeo também, que eu sempre converso com vocês lá, trocam ideia mais profunda com os inscritos que me chamam no inbox. Então, pode ir lá me chamar, essas coisas. Então, agora vamos aqui para a terceira. É, nessa daqui, eu queria pedir mais uma ajuda para vocês, né velho? Porque vocês me ajudaram muito, muito com os dois caras inscritos que eu vou estar falando com vocês, calma, porque vai ter uma surpresa. É, é, vocês, tipo, compartilharem os meus vídeos e adicionarem nos favoritos, para vocês me ajudarem aqui com o meu patrocinador, que é a Machinima. Como vocês podem ver aqui, o movimento social está, que é o que julga o canal, está no vermelho. Vamos ver como é que eles chamam aqui. Cadê vermelho? Vermelho, amarelo, não. Vermelho, ok, que é a minha. Se você está vermelho, então seu canal precisa de melhoria, seu movimento social de vídeo é baixo. E, então, galera, é isso, é, se vocês puderem compartilhar e favoritar, compartilhar, é, curtir também, é fácil. É só vocês verem aqui, que vai estar aqui, ó, compartilhar, é só você clicar nesse daqui do Google, nesse vermelhinho. Pronto, já compartilha já, já fica aqui no YouTube e me ajuda muito. E também você pode aqui adicionar nos seus favoritos, que é só você adicionar aqui nos favoritos, que é privado. Tipo, ninguém vai ver sua lista de favoritos e tal. A gente, eu, oxe, eu tenho as minhas privadas aqui, as minhas públicas, logicamente. Se vocês quiserem também comentar, curtir, dar dislike também, mas, por favor, se for dar dislike, me fale por que deu dislike. Que acaba que me ajuda no meu canal também. É, mas se você quiser dar dislike porque não gosta de mim, mano. Respeitos, de respeito, normal. E agora, é, em comemoração dos 2k descritos que eu tinha prometido, eu vou sortear uma conta que é um capitão full cash. Mas, infelizmente, eu nem tinha pensado nisso daqui, mas já tá aqui. Por causa do nosso campeonato valendo 40k, eu vou tá sorteando depois do nosso campeonato, que vai acontecer dia 12. E eu vou postar o vídeo dia 16 e dia 18 eu já abro o sorteio. Mas, infelizmente, ou felizmente, para alguns, eu primeiro vou ter que sortear uma coisa de parceria. Então, vai ter que ser primeiro 5k de cash, galera. Então, dia 18 vai tá abrindo 5k de cash para vocês no sorteio. E logo depois tem o sorteio de 3 contas para vocês, galera. 3 continhas que eu vou estar mostrando para vocês nos vídeos depois. Então, se você não ganhar um, nem outro, nem outro, nem outro, nem outro, e nem outro sorteio, não fique boladão, não, mano. Fica de boa aí que vai ter muito mais aqui no canal para vocês. Então, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixe um favorito, dá um like, comenta aí, galera, que me ajuda muito, muito, muito. Agora, galera, a gente vai ver se vale a pena ou não aquele bagocinho lá dos personagens. Calma que eu vou mostrar para vocês direito aqui, explicando o que aconteceu nessa história muito louca. Calma aí, então solta aquela vinheta marotíssima para a gente. Voltando aqui, galerinha, a gente já tá no jogo aqui, no server aqui aleatório, muito loucamente louco, que não tem nem sala essa pega, mas tudo bem. Bem, eu vou explicar para vocês como eu tive ideia de... Vocês sabem que eu não coloco cash, a maioria que me acompanha aí sabe. E eu só tava com ideia de fazer esse vídeo, que eu vi muito massa no canal de um amigo meu, ele deve estar assistindo esse vídeo, então salve para você. Desculpa, eu esqueci o nome do seu canal. Eu tava andando, eu vou contar a história de vida para vocês, mano, o vídeo vai ficar muito grande, eu vou falando e fazendo. Eu tava no shopping e, de repente, o cara me gritou, e eu olhei. Aí o cara era no meu inscrito, mano, a gente começou a conversar e tal. Eu tava no shopping para ir para o meu inglês, eu tava com o tempo, a gente começou a conversar e tal, falando dos vídeos que eu queria fazer. Então, eu vou ali, ele falou que eu vou ali, colocar um cash e tal, se eu não quer para você não um pouquinho, nossa, eu falei, nossa, mano, sério. Aí eu ganhei aqui 5k, um salve aqui para o Matheus Henrique de Uberlândia, salve, maninho, me ajudou muito. E eu vou fazer esse bagocinho aqui para vocês, handbox de personagem, eu vou comprar todo aqui dessa bagaça. Eu quero comprar mais desse da direita aqui, porque eu não gosto muito de 120, eu gosto mais dos outros. Eu vou aproveitar e fazer um arroba camp para vocês, mais um, né, eu já fiz um, vocês podem clicar aqui em cima para ver. Porque esse daqui, pelo que eu li aqui, porque tem muita coisa, eu tenho preguiça. Pelo que eu li aqui, esse da direita, dá menos aqueles personagens, dá mais aqueles personagens que não é 120. Então, aqui eu vou comprar, sei lá, é, calma, me ajuda nas contas aí, mano, calma, peraí, é, eu tinha feito essas contas, só que tem muito tempo. É, 600 vezes 9? Não, 600 vezes 8. Isso, 8, é, 600 vezes 8. Então, eu vou comprar 600 vezes 8, eu vou comprar 600 vezes 8, eu vou comprar 5 desse daqui e 3 desse daqui. E eu vou abrir aqui para vocês depois, para ver o que vai dar aqui, se vai dar, me dá sorte essa pega. Sei lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui, vamos começar. Comprar nessa daqui é 1, 1, dá 1, calma, me ajuda aí. Nossa, velho, eu sempre bugo, mano, eu sempre bugo, eu vou acabar equipando 1, vocês vão ver. É, comprar, sim, não, equipar, certo, 3, 4, comprar, sim, equipar, não. Eu estou com medo, mano, de equipar, vocês não tem noção do medo que eu estou. 4, tem mais 1, né, e 5, tá certo, vamos agora para o outro ali, os outros 3, vamos lá. Agora é isso daqui, confirmar. Eu já buguei, já. O que, o que, o que, como assim, velho? Bosta, bosta, bosta não, mano. 30 dias de Leopold e da Hard. Eu falei, velho, eu falei que eu ia abrir, mano. Foi sem querer, velho, mas deu bom. Desejo de usar? Olha, quase, mano, de novo. Vamos confirmar aqui, isso, comprar, sim. Não sei, velho, não sei se é um game, se faz isso, ou sei lá, o PB, velho. Eu sempre bugo, não sei se é só eu, mas eu sempre, sempre bugo. Agora vamos lá, vamos, só para 200, velho, vamos ver o que vai dar, peraí. Não deu para comprar nada, vou comprar só por um dia, eu não curto, velho, eu não curto, eu não curto. Vou deixar, vou deixar enfeita na conta, mano. Então vamos lá, vamos ver aqui os que eu já ganhei. Ah, mano, essa gorila é louca aqui, mano, essa hard track aqui, 30 dias. Já valeu, porque essa personagem, se não me engano, é 9 mil, então é muita coisa. Esse daqui também, 30 dias. E, como eu falei, eu vou estar fazendo mais um Fudan Camp para vocês. E vamos lá, vamos lá. Eu vou até abrir essa caixa aqui, que eu me senti com sorte agora. Olha, olha que beleza, eu ganhei uma mina, uma menina, uma mina. Ah, aquela porra daquela pelada da mina mora. Eu vou fazer um vídeo para vocês, eu não vou fazer. Então vamos lá, vamos começar esse daqui. O que para aqui é, desejo usar 100. E o Flux e o Leopold, Fox. Um dia só, essa pega, é normal. É, um dia de Raid e um dia de Viper. Que bosta, vai dar um dia, mano. Agora, é, vamos continuar nesse daqui. Viu, é, Raid, ó. Melhorou, 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 7 dias. É, vamos lá, vamos lá, mais um. Eu quero 90, um dia de Tarantula e um dia de Raid de 2014. E essa Tarantula, mano, eu queria ela pra carai, porque eu achei ela muito foda. Ela ficou muito massa. Já está acabando, velho. Eu não vou ganhar 90 dias nunca. Que bosta, velho. Pega, com de asa. Ah, um dia também. Nem vi o que era uma Rokio. É, vamos lá, vamos lá. Ó, 7, é, mas é, da Raid e da Viper. Deu bom, deu bom, deu bom. Acho que está valendo a pena, mano. Porque, tipo, eu tenho essa conta aqui. Vai, velho, oxi. Ó, gente. Ah, agora vem de mim, vem de mim, vem de mim, não me tá. Porra, velho, Tarantula. É, é, dois dias. É, mais ou menos. Vamos lá. Vamos ver aqui se valeu a pena ou não. Então, é, dois dias desse gordo aqui do Fox, sete dias da Viper Head Plus, é, dois dias da Tarantula 2014, oito dias da Viper, sei lá, mano, como é que lê isso. Dois dias do combo aqui, sete dias da Raid Plus, oito dias dessa goria, dessa Raid aqui, e trinta dias do gordo do Leopold, e do da Raid 2014, Leopold, eu tô bugando. E da trinta e da Raid Strack. Então, é, eu ganhei muito, eu acho. Então, tipo, como vocês puderam ver aí, eu acho que valeu a pena, mano. Porque, tipo, quantos minutos de vídeo? É, eu acho que dá pra dar uma, dar uma olhada aqui, dar uma analisada. Vamos lá. É, nessa daqui já era sete dias, dois e quinhentos. Já acabava o cast ali, mano. Já acabava o cast nessas duas, goria. Então, mano, é, eu acho que se você tá afim de ganhar personagem, e tiver só com cinco K, eu acho que compensa pra porra. Só esse daqui já dava cinco K. E eu ainda ganhei, olha, essa guria é nove mil, mano. Nove mil, é quase dez, velho. Porra, é muita coisa. Eu ganhei dois. Cadê o outro? Cadê o outro? Ah, eu acho que deu outro. Eu tô sentindo que esse cadê o gordo, sete. Cadê o gordo? Gordo, gordo. Cadê o gordo, mano? Mano, oxi! Gordo é 7, cadê o gordo, gordo? Sumiu! Porra, como é que o gordo some, mano? O gordo é gordo, o gordo não some, véi. Essa minhazinha ficou muito massa, essa pipe, eu quero, sei lá, véi. Vamos aqui, vou ter que vir aqui, véi. Eu vou ter que vir aqui, cadê? Cadê o gordo? Nossa, gordo. Ah, quase se mata. Porra, véi, ele não é 120, eu não tinha visto. Tô de boa, tô de boa. Ele dá XP e Gold, curti pra caralho agora. Ele dá XP e Gold, curti. Vai me ajudar muito, véi. 15%. Pra quem joga de Arroba Camp, ele é muito bom, tá? Porque ele dá XP e Gold. Então, galera, foi só isso. Um handle bem massa aqui pra ver o que a gente vai ganhar. E como eu disse, eu vou estar fazendo mais, fudendo Arroba Camp para vocês, porque o pessoal curtiu aí. Então, como eu disse, compensa pra quem... Nossa, que grande máscara que eu tenho, véi. Tem que usar essas porra. Pra quem... Eu esqueci, véi, desculpa. Pra quem tem as armas todas. Pra quem é major pra cima. E tem, sei lá, tem uma AUG e tem título de P90, L11. Porque... Essa granadinha eu vou usar pra vocês. Essa mina. Porque você não compra muito do cash. Você não precisa. Você pode comprar a AUG, L11, de título. De Gold. Então, compensa. Curti, curti, curti. Então, foi isso aí. E galera, se vocês puderem me ajudar aí, compartilhando, curtindo, favoritando, comentando, dando um dislike, me falando por quê. Eu sei que eu pedi... Eu acho que eu pedi muito, mano. Mas eu queria muita ajuda de vocês, mano. Porque eu queria realmente esse canal pra frente. E vocês vão me ajudar muito. E galera, uma coisa que eu tinha esquecido é... Eu vou estar fazendo uns desafios. Então, vocês me mandem desafios aí. Que eu vou estar gravando para vocês a partir do dia 20. Mas, por favor, não me mande aqueles desafios impossíveis. Tipo, dar piercing de seis, nego, mano. É... Headshot de granada, véi. É... Matar... Dá... Dá mesquil com a WP. Eu vou tentar, véi. Eu vou tentar dar mesquil com a WP pra ver o quê que... Porque eu não sei, véi. Eu nunca tentei, então eu não vou julgar. Então, é... Vocês me mandam aí que eu vou estar fazendo para vocês. Mas não me mandam desafios impossíveis, galera. Porque impossível não dá pra fazer. Mas é isso aí, galerinha. Muito obrigado. Me ajudem, por favor. E vamos lá. Vamos, vamos. Vamos que vamos. Manda o canal para os colegas aí. Aqui no TodoSoupPB, vocês se divertem. E também concorrem a prêmios. Um abraço. Até a próxima.